Ó, chegando aí, todo mundo recebeu 50 reais e vai protestar contra o Rodrigo Cunha aqui. Tudo pago. Tudo recebeu pra protestar. Tudo recebeu pra protestar. Vamos queimar pneu aqui, ó. Tudo orquestrado. Tá vendo que não tem família, não tem criança, não tem nada. Tudo pago. Tudo pago. Todos receberam pra vir protestar aqui. Não é cadastrada, não é nada. Rapaz, olha o nível que a seleção chegou. Olha o que Paulo Dantas mandou fazer. Olha o nível. Como é que pode, o pessoal pegando adesivo do comitê, queimando. Isso é que é desespero, viu? Olha o nível. Paulo Dantas mandar o pessoal vir aqui pra fazer um protesto mais uma vez, pagando o povo. Pelo amor de Deus, ainda tem gente que vai votar nesse homem. Não é possível. Isso é uma covardia, usando o povo. Paulo Dantas, meu amigo, vai embora desse estado, vá. Nunca se viu isso aqui. Nunca se viu isso aqui. Vamos para vocês. Obrigado. Smok.